Fala, galerinha! Caraca, esse galerinha força mesmo o pulmão, hein, galera? Fala, pessoal! Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Galera, eu tô acabando de desbloquear um videogame aqui agora e eu passei uma raiva tremenda, galera. Tremenda, tremenda mesmo. Vou mostrar pra vocês. Esse CK3 aqui, galera, eu uso ele apenas pra alimentar a plaquinha PCB, né? Tanto o LTU como a chinesinha ou qualquer outra plaquinha, que é essa daqui, ó. Eu uso ele pra alimentar ela, né? Uso o cabo aqui e ligo na USB, na PCB aqui. Então o infeliz ruim aqui desse CK3, ele queimou umas trilhas internas, né? E parou de funcionar. Já me di que o regulador não é o regulador, tirei ele fora, coloquei ele, fiz um teste, ele tá funcionando perfeitamente. Mas o bichinho estragou mesmo. E o pior de tudo é que esse camaradinha aqui é caro pra caramba no mercado livre. Aí eu fiquei muito nervoso e botei minha cabeça pra funcionar, galera. Aí eu mesmo construí aqui uma forma de alimentar o drive, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa plaquinha aqui, você vai ligar ela aqui no drive, ó. Tá vendo, galerinha? E assim ficou a plaquinha, ó. Tá vendo, eu coloquei uma chave de liga e desliga aqui, um LED indicador pra mim saber quando está ligado e um reguladorzinho de 3.3 volts aqui, aonde, através de uma fonte externa, que manda 5 volts pra ele e ele regula 3.3 e libera 5 volts e 3.3 para o chicote aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora a fonte que eu uso. Eu uso uma fonte comum, uma fonte de 105 volts. No caso aqui, eu estou usando uma fonte de paralela de PSP. Aí eu ligo aqui, galera, ó. E faço o funcionamento. Já eu mostro pra vocês essa plaquinha funcionando. E lembrando, quem se interessar no esqueminha dessa plaquinha aqui, eu vou deixar aí no vídeo aqui, tá, galera? Eu vou mostrar uma foto pra vocês. E é só vocês dar pausa no vídeo e copiar o esqueminha aí. Ou pegar a foto, baixar a foto aí. Então, eu vou mostrar pra vocês ali em funcionamento, galera. Galera, eu estou pensando em fazer lives aí pro canal, galera. O que vocês acham aí? Comenta aí na descrição do vídeo aí. Se vocês acham uma boa fazer live pra gente conversar mais, interagir com os membros aí. Eu estou vendo que o pessoal está me procurando, está gostando do meu trabalho. Quero agora agradecer também pelos 5 mil inscritos, né? Que bateu, foi ontem, parece. E dizer que vocês são zica da galáxias mesmo, galera. Pessoal, pode ficar despreocupado que na live eu não vou pedir vaquinha pra impressora 3D não, tá, galera? Ai, 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 ai. Eu trabalho bastante aqui. Graças a Deus eu consigo comprar uma impressora 3D como serviço que eu tenho. Não vou extorquir vocês pedindo vocês me ajudarem a comprar impressora 3D não, galera. Deixa eu mostrar pra vocês agora o funcionamento dessa plaquinha aqui. Eu fiz aqui agora, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, pessoal, só pra vocês verem o funcionamento da plaquinha, olha só, liguei ela já na fonte de PSP, né? Vamos ligar ela aqui agora. Mas antes, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui no computador. Olha só, galera, como vocês podem ver, não reconheceu a plaquinha PCB China, né? Que no caso aqui é uma PCB original, olha só. Por que que ela não reconheceu aqui ainda? Porque está desligado. Eu vou ligar pra vocês agora, ó, vou ligar. Olha só, galera. Liguei. Agora, olha só, vou mandar dar um refresh aqui, ó. Já reconheceu a plaquinha. Então, ou seja, tá funcionando perfeitamente. Eu vou mandar agora gravar a firmware pra dentro dessa PCB aqui, tá, galera? Vou clicar em Intro Advice. Vou clicar em Yes. Agora, nesse momento, ele está mandando desligar a plaquinha e ligar de novo, ó. E ele já vai mudar para o status 72. Agora é só mandar gravar a firmware pra dentro da plaquinha PCB, ó. Já está gravando. Prontinho, galera. Terminou o processo. Então, galera, agora eu desligo a plaquinha, olha só. Desliguei e desconecto tudo aqui da PCB. Galerinha, eu vou deixar o esquema dessa plaquinha gratuitamente pra vocês lá no Instagram do grupo Alpha Games, tá, galera? Está tudo lá gratuitamente pra vocês. A foto dessa plaquinha pronta e também o esqueminha para montar essa plaquinha, tá, galera? Siga a gente lá no nosso Insta lá, tá, galera? Prontinho, galera. Coloquei já a PCB no drive ali, desbloqueei esse aparelho. E ainda coloquei memória pro cliente. Esse videogame aqui é um Xbox que não tem memória nenhuma, né? Eu coloquei aqui um pendrive, fiz a adaptação de um pendrive de 32 gigabytes na própria placa do videogame. Se vocês quiserem esse esquema aí do pendrive aí como memória, é só entrar em contato comigo aí, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês o videogame ali, o joguinho funcionando. Olha só. Minecraft, né? Funcionando já no desbloqueio feito da plaquinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa plaquinha de uma forma mais rápida. Bom, galerinha. Pra vocês montar essa plaquinha, é muito simples. Eu vou, como eu falei com vocês, ali no meu Instagram, está o esqueminha pra montar essa plaquinha. Quais os itens que vocês vão precisar pra montar essa plaquinha? Uma plaquinha, né, de fenolite perfurada, tá vendo? Esse conectorzinho aqui, galera, é o conector que você tira daquelas PCB quando você desbloqueia o Xbox. Aquelas PCB originais. Tá vendo? Aí sobra um monte, ó. Aí você retira ele daqui, ó. Ela não vai ter utilidade mais. Aí você retira ele daqui, ó. Então vocês vão soldar aqui na plaquinha, ó. Tá vendo? Dessa forma. Uma chavinha power de liga e desliga. Um LEDzinho. Um regulador de 3.3 volts que vocês também acham naquela plaquinha que vocês jogam fora, né? Quando desbloqueia o Xbox. São esses aqui, ó. Esse cabinho aqui, galera, quem tem sucata de Xbox tem bastante dele. E é simples de montar, galera. Muito simples mesmo. Quem quiser ter o trabalho de montar esse projetinho todo aqui, eu também posso vender ele já montado, tá? É só entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Quem quiser também comprar os kits, eu tenho bastante plaquinhas aqui ainda, olha. Pra montar, tem os conectores de liga e desliga, tem muito LED. Esses reguladores aqui eu tenho mais de uns 3 mil aí guardado. Tem muito deles mesmo. E quem quiser comprar o kit comigo, eu tenho o kit pra vender. Ou tenho a plaquinha já pronta. Galera, siga o grupo Alpha Games no Instagram. A partir de hoje eu ativei o Instagram. Estou postando várias fotos lá, várias dicas. Vou postar também alguns vídeos lá exclusivos no Instagram. Bom, galerinha. Alguns haters aí. Vocês sabem que haters são criaturas malignas a serviço de Satanás, né? Eles acharam ruim porque eu vendo alguns produtos meus. Galera, mas é melhor eu vender um produto meu, que eu mesmo fabriquei, que eu perdi um tempo fabricando, do que ficar pedindo vaquinha pra comprar impressora 3D, né, galera? Faça-me um favor, né? Eu tô vendendo o meu serviço, não tô pedindo vaquinha pra ser ajudado pra comprar impressora 3D, muito menos o Honda Civic, que eu tô precisando comprar uma agora. Desculpa aí a bancada, essa bagunça tá na bancada aí, galera. Mas isso aqui é bancada de técnico raiz, tá? Inclusive eu postei lá também, lá, galerinha, uma foto lá do técnico raiz e o técnico Nutella. Se alguém descobrir quem é aquele técnico Nutella que tá lá, deixa um comentário aí na descrição desse vídeo aí e tamo junto aí, tá, galera? Peço a vocês aí que curtam o vídeo, compartilha. E cada vez mais eu posso ajudar vocês aí. Siga a gente do Instagram agora, galera. Ativei lá o meu Instagram lá e agora vamos bombar o Instagram. Galera, um abraço a todos. Mas antes quero mandar um abraço aí pro Jorge Fernandes, né, galera? Mandar um abraço pro Kiko Buchada de Bode. Mandar um abraço também pro Emanuel Furador de Boneca Inflável. E essas são as pessoas aí que me dão um toque aí e que tá sempre comentando alguma coisa comigo aí. Inclusive o Emanuel Furador de Boneca Inflável, ele tá lá no nosso grupo lá, tá? Cara, sangue bom demais. Um abraço a todos aí, galera. Fui! Emanuel Furador de Boneca Inflável